Aleluia! Povo Pentecostal, dê um prato de aleluia! Oh, é maravilhoso estar neste lugar! Então vamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores! Aleluia! Batem palmas! Todos os povos, todas as línguas e nações Celebrei a Deus com vozes, com vozes de chúmulo! Meu Senhor, marchamos em seu exército poderoso Sua glória será vista em toda terra Vamos cantar, um prato de aleluia! Glória, glória a Deus, vencê-nos avançar Jogado a contra, nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos nos seus passos Nenhum indivíduo nos beneficiar O nosso general é Cristo Seguimos nos seus passos Nenhum indivíduo nos beneficiar Salte do Messias! E nós vamos nos dar um dia de dezembro. O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Quanto aqui estão preparados para mergulhar no Rio do Senhor? Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Obrigado.